Na primeira vinda Na primeira vinda Ele veio tão humilhado Mas na segunda vinda Lá vem Ele exaltado Na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda Lá vem Ele é o Leão E Ele vai te chamar E Ele vai me chamar Ele é o Deus E Abraão E Ele vai te chamar E Ele vai me chamar Ele é o Deus E Abraão Ele desceu do céu Mas desde aquele tempo Ele já é o guarda de Israel E muitas vezes Ninguém lhe dava nada Mas com apenas doze anos No tempo Ele já ensinava Que Deus brada lá do céu Rei de Israel Ainda não é a tua hora Mas trinta anos chegou E o paralítico andou Trinta e um anos chegou E o cego Ele curou Trinta e dois anos chegou E pão e peixe Ele multiplicou Trinta e três anos chegou E na cruz Ele subiu E lá no inferno Todos eles aplaudiram Acontece uma festa agora É uma reunião Uma reunião lá no inferno Uma mesa grande está posta O diabo disse essa festa vai durar até no próximo inverno Mas no terceiro dia da festa Mas no terceiro dia da festa Algo inesperado aconteceu Um clarão lhe apareceu Mas quem é esse aí Que está vindo assim Com essa autoridade Está chegando bem próximo de mim O meu corpo está se arrepiando As minhas pernas estão cambaleando Parece que eu estou desmaiando Agora eu já estou caído Mas uma coisa eu estou sentindo A minha cabeça está apertando Tem alguém me esmagando E esse pé é conhecido Eu não acredito que é Jesus Filho de Deus Que até a morte Ele venceu Na primeira vinda veio numa manjedoura Mas na segunda vinda Ele veio num trono branco Na primeira vinda Ele andou de jumentinho Mas na segunda vinda Ele veio num cavalo branco Na primeira vinda Ele veio tão humilhado Mas na segunda vinda lá vem Ele exaltado Na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda lá vem Ele é o leão E Ele vai te chamar E Ele vai me chamar Ele é o Deus de Abraão E Ele vai te chamar E Ele vai me chamar Ele é o Deus de Abraão E Ele vai te chamar E Ele vai te chamar Ele vai te chamar